A Vila de Caravelas nasce em 1581. O município só é criado em 1777. Em 11 de maio de 1823, travou-se aqui um combate entre a Marinha Portuguesa e as Forças Brasileiras durante a Guerra da Independência. Pela Lei Provincial nº 521, de 23 de abril de 1855, passou a categoria de Cidade. Completará em 2020, portanto, exato 165 anos. Era um dos mais prósperos lugares do extremo sul baiano. Hoje, Caravelas tem cerca de 23 mil habitantes e vive basicamente do turismo. É um dos três pontos de embarque para o arquipélago de Abrolhos, localizado a 72 quilômetros mar adentro. Não é preciso citar a grande quantidade de atrativos naturais que um turista dispõe para desfrutar em Caravelas. Impossível é passar pela cidade e não parar para visitar a Igreja de Santo Antônio. Sua história de construção começa em 1725. Em 1983, o Papa João Paulo criou a diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, e a sede passou a ser no município de Teixeira de Freitas. Bem perto da igreja está o Beco das Artes, encravado em Casarils dos séculos XVIII e XIX. É ponto de visita inevitável. Foi perto dali, na pousada Beco Xangrilá, cujo proprietário é um esquerdista que só vê defeitos na direita, que conhecemos o secretário de Cultura Jaco Galdino. Secretário de Cultura Jaco Galdino, secretário de Cultura de Caravelas, município de Caravelas. Queria que você fizesse um panorama rápido sobre como é que está o processo cultural aqui no município, o que é que vocês têm feito ultimamente e qual é a perspectiva de futuro para a cultura local. Ó, Caravelas é conhecida aqui na região como a cidade cultural do extremo sul, que está aqui no território de identidade extremo sul da Bahia. Como ela é uma cidade que é a cidade mais antiga também aqui, né, da região, né, porque fazia parte da Capitania de Poço Seguro, mas foi a cidade que desenvolveu na região da Capitania de Poço Seguro, foi Caravelas, devido ao ponto, que é uma área portuária, e a estrada de ferro que fazia essa ligação Bahia-Minas. Daí vem a música, né, de Miltro Nascimento, Ponto de Areia, que foi quando extraíram os trilhos, acabou a estrada de ferro, que é uma poesia de Fernando Branche, que passou por Caravela aí no final da década de 70, de 60, início da década de 70. E Caravela sempre teve, assim, o que é mais forte dentro de Caravela é a cultura popular, né, assim, os... as marujadas, as cheganças, né, e o Carnaval, né, porque a gente tem um Carnaval muito forte, com muitos blocos, né, tem escola de samba, tem blocos culturais, tem mascarado, tem o... as machinhas carnavalesas, e isso tem resistido, então, assim, a cultura de Caravela é marcada aí com mais de 100 anos, praticamente, a maioria desses grupos, eles são centenários, assim também como a filarmônica, né, tem duas filarmônicas no município, e aí Caravela resiste mais pela política, não pela política cultural do município construída a partir do poder público. Ela resiste mais pela resistência desses grupos, né, que tem insistido e mantido essa cultura. Aí, quanto secretário, quando eu fui pra secretaria, o que a gente tem feito é construir o sistema, né, de cultura, e até antes o governo tem, tinha essa proposta, né, de você ter um sistema, um sistema de cultura, né, na União, Estado, Município, União, é, compartilhando, e isso foi desfeito, mas o governo do Estado ainda mantém, né, essa política de construir o sistema municipal de cultura. Caravela hoje, ele tá na fase final desse processo, que é o plano de cultura, né, com todas as outras questões a foram construídas, e a construção também do fórum permanente, né, pra entrar nesse debate constante com os grupos culturais, com os mestres da cultura popular, mas, assim, é um desafio muito grande, porque a maioria dos gestores não entende a cultura como um processo revolucionário, um processo de identidade de uma, né, de um município. Porque quando você perde a sua cultura, você perde sua identidade, você perde suas referências. Então, a gente tem que tentar trabalhar, assim, um fortalecimento dessa identidade cultural, né, e incorporando também as novas linguagens que chegam, a música, a dança, né, a internet, mas tendo como base a nossa identidade cultural, que é só uma cultura popular. Então, esse é o nosso desafio hoje aqui em Caravela. Agora, me diga uma coisa, eu vou andando aqui pra você me mostrar aqui, esse local aqui, que eu achei extremamente interessante, que é o Ponto de Cultura da Bahia, o nome, pra quem ainda não conhece, é Movimento Cultural Arte Manhã. Manhã. Arte Manhã, né? Arte Manhã. É o Movimento Cultural Arte Manhã, que foi criado ali, segundo a placa, em 1992. Esse aqui é a base, é o centro pensador da cultura de Caravelas? Justamente. O que é que acontece? 1992 é a constituição do Movimento Cultural Arte Manhã contra pessoas jurídicas. Mas tem outras, porque aqui a gente tem, são núcleos, né? Aqui dentro do Arte Manhã, você tem um núcleo da dança, o Banda 1, né? Que tem um grupo, o Banda 1, que é um grupo de dança, de produção de espetáculos, produção de shows. Esse grupo, ele existe, ele foi criado em 1888, mas anterior a isso a gente já trabalhava com a capoeira, já trabalhava com a poesia, já trabalhava com o entalhe, que é um trabalho muito forte aqui, a escultura em madeira, o entalhe em madeira. Aí, ao longo dos anos, foi incorporando, aí veio o cinema, a gente tem uma produção aqui de curta-metragem, tem filme premiado em festivais, a produção também de arte gráfica, de estamparia, a gente tem uma estamparia aqui, a gente tem uma ateliê chamada Ateliê Astúcia, que produz essa questão das artes plásticas, decoração de rua. Quem financia isso aqui, o município ou o estado? Ninguém. Isso é financiado como? Pelos nossos próprios esforços, a gente vive disso aqui. Aqui a gente produz arte e vive de arte. É o público que... Rapaz, aqui é o seguinte, todo mundo aqui é voluntário. E é voluntário aqui e também produz arte, por exemplo, os adolescentes, até as pessoas adultas, tem uma galera aqui que vive da produção de escultura em madeira. E tem o Ateliê Astúcia, que faz decoração, produz outros trabalhos e está agregado dentro do arte humana e contribui. Então, assim, o nosso grande problema aqui é que a gente tem que, todo mês, ter uma conta de água, de luz, telefone, internet. E isso, normalmente, a gente é custeado com o nosso próprio recurso, que a gente tira aqui da... Vocês dependem muito do turismo? Deveria ser o turismo, mas, assim, para os meninos que vendem essa produção, que está ligado muito à baleia e ao mero, o mero porque a gente faz o trabalho de educação ambiental do projeto Meros do Brasil. E as baleias, por causa dessa proximidade com o abrólhos, né, da questão, eles produzem muita baleia. Então, eles... Depende do turista, que é praticamente o público maior que compra esse negócio. Já participando de alguns editais, estão mais assim... Na base mesmo, a sobrevivência desse espaço é bancada pela gente. Eu estou secretário, vou fazer três anos, mas até hoje eu não consegui um patrocínio, via um convênio com o poder público, que tinha uma proposta de pagar água, luz, telefone, mas a gente não conseguiu ainda. Não conseguiu ainda? Não. Não tem um vereador, a Câmara de Vereadores, que faz esse movimento para tornar isso aqui um... Pelo menos ter o básico para pagar as despesas básicas? É, porque assim, quando eu assumi a secretaria, né, eu convidei o secretário, fiz reunião aqui no Arte Manha, reunião nas duas filarmônicas, né, porque assim, não é só o Arte Manha, né, você tem duas filarmônicas, você tem três grupos de capoeira que desenvolvem trabalho na cidade voluntário com crianças, adolescentes, mas, infelizmente, a cultura não é vista como prioridade pela maioria dos gestores, né, então, assim, nunca tem recurso. O recurso está sempre faltando quando se fala de cultura, né. Vamos ver aqui dentro para mostrar aqui o movimento. Arte Manha. Aqui vocês produzem essas... madeiras, isso aqui? É, madeira, né, são um modo entalho vazado, né. Aqui são estruturas, né, feitas a partir de tronco. Essas madeiras também são madeiras feitas a partir de reaproveitamento, né, de madeiras mortas. Feitas a partir de papel, né, que tem uma estrutura e faz colagem. Aqui é o espetáculo cantos em cantos. Esse aqui é o Mero, né? Esse aqui é o Mero. Esse espetáculo é baseado em cima do boi duro. Aí você tem o Mero, que é o personagem principal, a baleia, o budião, a titureira, que são espécies que são ameaçadas, né. E aqui, ali na frente, aqui tem uma área de show, de espetáculo. Essa é a área de show aí da frente. É, ali embaixo, a arena, né. Ali no fundo é o quê? Um rio? É uma represa. Uma represa. É um tanque, né, na verdade. Um tanque. Aqui é a oficina de produção de trabalho de escultura com a meninada, né. Uhum. O espaço aí é gigante. Vocês fazem shows aqui, tá bem? Faz. Aqui o que aconteceu? A parte da semana é essa construção. É até aqui onde tem que ir ao ponto. Ah. Aí ao longo do ano, meu pai comprou esse sítio aqui. E aí a gente estendeu as atividades pra dentro do sítio. Ah, entendi. Quer dizer que isso aqui já é particular seu. Aqui é particular. Isso aqui pertence ao meu pai. Essa parte aqui do show, né. É. E ali o galpão pertence à arte manha. Aí pertence à instituição arte manha. E aí... Quantas pessoas aqui é o todo que trabalham com vocês? Olha, aqui já virá em torno aí com criança, que passa aqui. Tem umas 200 pessoas. Muito bom. Que tem esse espaço, né. Muito bom, João. Então aqui é o galpão de fazer as artimanhas. É, aqui é o lugar das artimanhas. Essa aqui é uma produção que está sendo feita agora, né. Isso é uma escultura. Esse rapaz, ele foi a preenchida, ele hoje já é escritor aqui da... É a escritor oficial. É. Aquele de Cato Canhê. Ele é mestre de... Mestre de percussão. Aqui os meros, né. As produções de meros. Uhum. É um verdadeiro galpão de arte, né. Aí é a música. Aqui o pessoal já treinando pra... Pra usar a pochete. Agora... Agora... Jaco... Uma pergunta... Que... Não quer calar... E que eu me faço... Há muito tempo. Todo lugar que eu chego... Encontro esse mesmo problema em relação à cultura. Por que é tão difícil financiar cultura popular nesse país? Ó, eu acredito no seguinte. Como eu venho de um processo, né, da cultura popular, a cultura popular, ela é tida porque a gente tem no país uma elite muito ligada a essa crise europeia. Então, assim, o que é europeu parece que não tem muita validade, sabe. Então, assim, você tem financiamento pra museu, né, mas, assim, quando vai pra cultura popular é como é feito por negros, índios, e aí a... São os excluídos, né, do processo, né, da... da sociedade. Então, assim, normalmente não tem recurso. Eu lembro que quando o Gil pensou em tirar da Lei Rouanet zero, zero, não sei quantos por cento pra financiar a cultura viva, que era pra justamente ter recurso pros grupos da cultura popular, foi uma gritaria no país. Bolsonaro chegou lá, cortou tudo, não vê ninguém gritando, sabe. Então, assim, a cultura popular é porque é a alma do povo. Quando você junta as pessoas e faz as pessoas pensar, os processos políticos também vão ser diferentes, porque as pessoas vão aprender a partir daí a questionar muitas pessoas. Então, acho que não existe interesse de financiar a cultura popular e a educação popular. Então, uma nata na sociedade, uma parte dessa sociedade que produz a riqueza, ela tem que ser excluída do processo que possui essa riqueza. Então, a gente tem aí uma parte da sociedade produzindo riqueza, mas não usufrui. Ela não faz parte dessa distribuição. e aí a questão cultural, principalmente, voltada mais à cultura popular. Eu falo que a cultura popular é essa produção do artista no seu lugar, no seu espaço. Nesse país a fora tem milhares de pessoas nesse momento produzindo o ar, com as mesmas dificuldades que estão enfrentando aqui. Essas pessoas são invisíveis. Hoje, as redes sociais, a partir daí, que a gente tem essa possibilidade de estar comunicando, passando experiência, conhecendo novas experiências. Eu acho que é isso, sabe assim? É calar, manter na invisibilidade uma parte dessa maioria que não é minoria, essa maioria de que está produzindo no Brasil. Mas a impressão que se tem é que a vida de Caravelas está ligada à estrada de ferro Bahia-Minas. Tanto que entrou em declínio econômico quando a ferrovia deixou de funcionar em 1966. Foram mais de 80 anos flertando com o progresso. A construção da Via Férrea de 600 km teve seu primeiro trecho de 149 km entre Serra dos Aimorés em Minas Gerais e Caravelas na Bahia inaugurada em 1882. Com a falta de dinheiro e os constantes ataques de índios somente em 1898 foi inaugurada a estação de Teófilo e Autônio em Minas Gerais. O parque maior sofrido pela ferrovia foi o surgimento do asfalto. Muitas estações podem ser encontradas nos locais por onde passou a ferrovia. Uma delas fica em Elvésia, distrito de Nova Viçosa, município vizinho de Caravelas. Lá a preservação fica por conta da prefeitura do município e há uma funcionária que tem formação na ponta da língua para qualquer dúvida. Fora disso, o que resta é ouvir a música Ponta de Areia de Milton Nascimento. Foi no distrito citado na canção, localizado bem próximo a Caravelas, à margem do rio do mesmo nome que fica o porto onde saiam as mercadorias com destino a Minas. Verdade seja dita sobre Caravelas. Quem teve a oportunidade de visitar a cidade é acometido de um desejo repentino de não mais sair de lá. Há uma alquimia que mistura história, beleza natural e riqueza cultural. Tudo num só lugar. É difícil resistir. Lá no norte do sertão Já surgiu um arranha-céu Meu amor se foi embora Me dizia toda hora Eu aqui não fico não O sertão é bem pequeno Como a nossa liberdade Tem limites Tem fronteia Mas quando chega a seca Cai no fundo do abismo O shrine Eu.